De todo o dinheiro que a Globo repassa para as agências de publicidade em todo o Brasil, é equivalente a 1 SBT e meio. Você ouviu isso? Eu vou repetir. De todo o dinheiro que a Globo repassa para as agências de publicidade, o dinheiro que ela recebe do governo por causa do BV, de todo esse dinheiro, a Globo repassa 1 SBT e meio para as agências de publicidade. Na minha opinião, eu posso estar errado. Na minha opinião, esse é o maior medo da Globo. A Globo está em campanha eleitoral até hoje. A Globo não parou de fazer campanha eleitoral. Mas não é campanha eleitoral para um candidato. Não, é campanha eleitoral para esfaquear politicamente Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro teve alta médica, ficará alguns dias em recuperação domiciliar, e ele já desmentiu a Globo numa matéria que saiu na Veja, no Instagram dele. Mal chego em Brasília e já estou tendo que desmentir uma fake news.